Tudo que me falou tornou uma mentira O jogo que cê brincou só foi com a minha vida Manipulação, confiança em ti não tenho mais É que não volto não e agora você corre atrás Minus guided eyes filled with open promise I thought that you were honest But you were really nothing with me O sábado quebrou o nosso fogo Pensei que fosse outro But you were really nothing with me Rona repetitiva, sai da minha frente Tô bem sozinha E no ouvido sai no ar Rona repetitiva, sai da minha frente Tô bem sozinha E no ouvido sai no ar Sinto muito rapaz, mas comigo não vai mais enganar Tenho que seguir pra frente, não precisa me explicar Sem você tem charme, me cantei com teu beijo You had me in a trance, mas eu perdi meu desejo Miss guided eyes filled with open promise I thought that you were honest But you were really nothing with me O sábado quebrou o nosso fogo Pensei que fosse outro But you were really nothing with me Rona repetitiva, sai da minha frente Tô bem sozinha E no ouvido sai no ar Rona repetitiva, sai da minha frente Tô bem sozinha E no ouvido sai no ar Rona repetitiva E no ouvido sai no ar Amém.